Cheguei! E aí amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com o vídeo, só que hoje é diferente. Hoje é para mostrar algo que eu comprei na Black Friday, alguns acessórios, equipamentos, que talvez traga algum benefício para o canal, uma melhora, eu espero que melhore, é claro, né? E eu decidi compartilhar com vocês. Chegaram aqui algumas caixas, algumas encomendas que eu pedi, é hoje que eu vou mostrar para vocês sobre ela. Deixa eu tentar filmar aqui para vocês terem uma noção. Bora baixar aqui, aqui no sofá, olha. Tem aqui, olha, uma caixinha. Essa encomenda aqui, por exemplo, ela veio da China. Ela veio da China, chegou também. Parece que chegaram tudo junto, meu. Tem uma caixona aqui, olha. Está bem, escrito Black Friday, que nós vamos saber já já o que é e de onde veio. E tem uma maior aqui. Maior não, mesmo tamanho, certo? Vamos ver então o que é que veio, o que será, de onde veio, certo? Espero que vocês gostem, espero também que traga uma melhora para o canal, beleza? Bora lá. Então, chegamos agora à parte. Vamos abrir o que nós recebemos aqui, certo? Está aqui as três encomendas por enquanto. Como eu disse, ainda falta mais, mas vamos lá. Vamos começar pela menor. Essa menor aqui, cara, eu comprei na AliExpress, tá? Eu acho que é o meu microfone. Bom, olha só, cara. Está aqui o produto. Veio aqui com esse plástico bolha. Está um pouco protegido. Aparentemente não veio amassado. Normalmente as caixas vêm muito amassadas. Essa encomenda aqui da China, cara, do AliExpress, veio... Deu certinho, 30 dias. 30 dias para chegar até a minha residência aqui. Ela não foi taxada em nada. Beleza, esse aqui não interessa. Vamos botar para cá. Bora ver se está tudo ok, se não veio nenhum tijolo. Ih, olha só, cara. Veio com... Uma caixinha. Veio com uma caixa aqui. Algo errado. Está algo errado aqui. Eu não tinha pedido essa caixinha aqui, cara. Eu tinha pedido um microfone. Aqui eles mandaram uma placa de som. Beleza. Aqui mandou um cabinho. Belezinha aqui. Nada demais. Teve algum problema nessa encomenda, mas está filmado aqui, cara. Infelizmente, veio aí eles vão ter que... Depois eu vou resolver essa situação. Bom, a primeira encomenda, então, já não foi legal, cara. Tudo errado. Bom, para vocês entenderem exatamente o que aconteceu, eu estou aqui no meu aplicativo. Eu estou no aplicativo da AliExpress. Eu já estou aqui na parte do vendedor. E isso que vocês estão vendo na imagem era para ter vindo. Tudo isso aí que vocês estão vendo aí. É um microfone condensador mais o Phantom Power, que é o alimentador para esse microfone, esse pop filter ali, esse braço que segura o microfone. Então, era para ter vindo tudo isso, cara. E não veio. Aqui são vários pacotes que ele vende. Cada um com um tipo diferente aí de acessório. E eu comprei exatamente esse aqui, o C. Então, cara, é isso aqui, olha. É exatamente isso aqui que era para ter vindo. Mas, infelizmente, não veio. Paciência. Eu vou mostrar para vocês agora o porquê é isso aqui, cara. Ainda bem que fica registrado aqui nas nossas compras. E está aqui, olha. Bem em cima ali do valor do produto está escrito lá, pacote C, ou seja, e a imagem também está mostrando o que deveria vir. É exatamente isso aí. Pacote C, está o valor, está a imagem do que eu comprei, mas não veio. Bom, eu filmei, depois eu vou resolver tudo isso aí. Ok? Beleza. Vamos abrir essa daqui? É um pouco grande. Essa daqui é a da Amazon. A Amazon, eu tinha pedido um headset. Eu tinha pedido um headset. Eu espero que dessa vez aqui não venha nada errado. Bora aqui abrir rapidinho. Ok. Tirar aqui. Isso aqui não interessa para a gente. Se ficar um pouco ruim aí a filmagem, vai desculpando. Cara, a caixa é muito grande. Aqui, olha. Tudo que eu estou pedindo aqui é investimento para o canal. E esse aqui é realmente o fone, cara. Eu estava louco por esse fone. Dentro da caixa não veio nada. Só apenas muito papel. E aí está aqui o bichão, cara. Um HyperX Cloud. Muito louco. Estava muito, muito afim desse fone aqui, desse headset. Que maneiro. Paguei nele aqui 255, frete grátis na Amazon, na Black Friday. E, cara, bora ver aqui. Bora logo abrir. Espero que ele esteja tudo ok. Achei. Aê. Acho que é aqui que tira. Está lacrado bem aqui. Tira aqui. Agora. Bora ver. Deixa focar a câmera. Uou. Uou. Que top. Vem aqui alguns papéis. Nada de importante. Manual. Uou. Aê sim, cara. Deixa eu colocar para cá isso. E aqui. Olha só que lindo, meu. Bora começar aqui pelos acessórios dele. Veio uma bolsinha. Que legal. Eu nem esperava que viesse uma bolsa, mas veio. E... Que mais? Bora tirar ele aqui. Veio comprar um negocinho aqui que eu não sei. Beleza. Dentro da caixa vem ainda o microfone aqui dele. Destacável. Maneiro. Foi o que me fez mais comprar esse fone. Foi justamente esse microfone. Que eu espero que fique legal, hein. Pelo menos no PC ele parecia ficar legal pelos testes que eu vi. Agora testando diretamente no iPad eu vou ver só mais tarde. E aqui está a estrela. Que maneiro, velho. Olha só. Vem com os plásticos. O símbolo da HyperX. E aqui outro plástico. Muito lindo, cara. Material bem bacana. Aqui parece alumínio mesmo, cara. Olha. Não é borracha. Não é plástico, para falar a verdade. Macio. As esponjas aqui são bem bacanas também. Parece ser bem legal. O cabo, ele é traçado, meu. É aquele cabo que não enrola. E ele é muito grande, velho. Legal. E ainda vem um extensor de cabo. Ele vai ficar maior ainda. Esse extensor aqui, ele vem aqui, olha. Com essas duas entradas. Para que isso aqui? Para usar no PC. Porque uma faz a função do microfone. E a outra faz a função do fone. Para você poder usar o microfone dele aí. Fone e microfone. Isso aqui é para usar no PC. Beleza. Ok. Essa encomenda aqui veio tudo certo. Tudo beleza. Nenhum problema. Nenhum amassado. O produto parece ser bem top. Bem legal. Depois eu posso dar o feedback. Se realmente ele é bom para quem usa mobile. Bom, está aí então. Lindão. Gostei. Perfeito. Para colocar aqui dentro. E a maior de todas. Kabum. Black Friday. Deixa eu tentar tirar aqui para vocês. Deixa eu tentar cortar. Não vai aparecer totalmente na câmera. E essa da Kabum aqui, cara. Essa aqui foi... Bom, veio muito plástico, meu. Esses plásticos aqui com ar. Isso aqui que eu pedi da Kabum é um investimento muito alto para o canal, velho. Deixa eu tirar aqui que está uma bagunça. Vai ficar assim mesmo. Bom, está uma bagunça mesmo aqui. Mas está aí, olha. É isso aqui, cara. Veio com plástico. Bolha também. Bora colocar para ali. Uou. Você já sabe o que é isso aqui? Deixa eu virar aqui para ficar melhor para vocês. Bom, galera. Está aqui o nosso maior investimento até agora. Eu peguei essa placa aqui porque estava em promoção na Black Friday. Estava muito bom de preço. 832 reais. Então, eu decidi pegar logo ela porque é uma placa muito boa. Vai dar para rodar os jogos. Bem legal, cara, aqui. Principalmente o ARC que é muito pedido aqui no meu canal. Só que ainda está faltando muita coisa, é claro, né? Não é só placa de vídeo que vai precisar para a gente poder rodar os jogos. Mas está aí a da Gigabyte. Aqui, olha. Tem algumas informações. Beleza. Desculpa aí se estiver torto a imagem. Mas é assim mesmo que tem que ser agora. Bora ver aqui, garoto. Aí. Olha só. Boa, cara. Está aqui ela. Aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Veio só um manual e um CD de instalação de drive. Legal. E aqui está a nossa placa. Aqui veio uma fita de lacrado. Tirar aqui. Aí sim. Agora nós vamos ver aqui a bichona, meu. Bom, está aqui o responsável por rodar os nossos jogos, meus. Nossos jogos pesados. Nossos jogos pesados. Principalmente o ARC de PC que nós vamos tentar focar também. Não só o ARC, tá? Eu quero tentar focar em outros jogos também de PC. Tá, Jojo. E cadê o PC? Galera, o PC ainda não tem. Eu peguei essa placa de vídeo aqui porque estava justamente na promoção. Não dava para esperar. Estava na Black Friday lá. Está muito bom de preço. É uma RX 590 com 8 GB de VRAM. Então vai ser o suficiente para rodar a maioria dos jogos na qualidade alta. Perfeito. Bom, veio tudo ok também. Muito bom. Tudo muito ótimo. A não ser o nosso microfone que veio errado da China. E eu vou ter que entrar em contato com o vendedor para ver o que houve. E tentar consertar também essa questão. Infelizmente. Mas é isso aí. Queria compartilhar com vocês. Espero que 2020 seja algo muito legal aqui para todos nós. e espero que eu consiga trazer mais conteúdo de qualidade para vocês também. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Falou, valeu e fui!